Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem e eu já aviso logo de início, tá? Esse vídeo vai ser naquele modo pistola, aquele modo que me irritaram, velho, me irritaram porque se tem alguma coisa que eu não aceito, que eu não acho que seja justo, é... menosprezarem o Atlético no futebol brasileiro e ainda mais quando esse menosprezo vem de outra instituição. Sim, estamos falando da nota do Cruzeiro em relação ao Vitor Roque, porque aquela nota diz muito mais do que está escrito naquele pedaço de site ali. Então, senhor Cruzeiro, o senhor precisa ficar muito ligado com suas palavras, com o que você fala. Senhor Ronaldo, o senhor quer pregar profissionalismo? Precisa ser profissional por completo, sabe? Alexandre Matos foi muito bem na Rádio Mineira lá, junto com Everton Guimarães, junto com Vinícius Grise, junto com Gumidi, deixou muito clara a versão do Atlético, a gente vai falar sobre todo esse cenário, toda essa disputa, toda essa confusão por Vitor Roque. Na real, não existe disputa. Vitor Roque é nosso, Vitor Roque já foi anunciado e o que eu posso falar para a torcida do Cruzeiro é uma pena vocês estarem sendo representados por profissionais tão incompetentes. lembrando, KTO, Evolução Pisos e United Gym, muito obrigado pela moral de sempre, agradecer também ao Arno Bach, que vem ajudando muito a gente em alguns processos que a gente vem fazendo aqui no canal, advogado, foda, sabe? Mandar um abraço de verdade para o Arno, atleticano doente, sabe? Então, vamos partir para o vídeo logo, para não ter enrolação. Só explicando para quem não sabe qual foi a história. Seguinte, o Atlético tem um novo jogador, esse jogador é o Vitor Roque. O Vitor Roque é um dos destaques do ano do Cruzeiro, é um jogador muito jovem, 17 aninhos, já subiu, já tem 7 participações diretas em 11 jogos, já fez gol contra o Atlético. Era uma das grandes esperanças do Cruzeiro para o time que briga para subir para a primeira divisão. O Cruzeiro está nessa missão e não tem um elenco tão estrelado, via no Vitor Roque ali, uma das suas principais fontes de talento, uma das suas principais referências técnicas, sabe? E foi o seguinte, pela versão do Alexandre Matos, que é a versão que eu quero acreditar, que eu acho que não tem por que duvidar, basicamente isso. O Atlético mandou o Alexandre Matos lá para a Espanha. O Alexandre Matos foi na Espanha, naquele projeto lá de vários diretores de futebol do mundo se conhecerem, e tudo mais, discutir estrutura, papapá, 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 papapá. Nesse processo, o Alexandre Matos foi lá, visitou o Ronaldo e visitou o Paulo André, lá na Espanha ainda, pelo que eu entendi. Café aqui, café ali, o isquizinho aqui, o isquizinho ali, conversaram sobre o Vitor Roque. Nossa, Ronaldo, esse moleque é bom, é muito bom, Alexandre Matos. Pô, Ronaldo, você não pensa vender ele, não? Cara, eu acho que eu até penso, mas um pouquinho mais para frente, por uma grana que você, por enquanto, não pode pagar. Ah, vida que segue, irmão, Alexandre Matos aqui, vida que segue. Domingão, domingão, não é esse domingo agora não, outro domingo aí. Toca o telefone o Ronaldo. Ô, Alexandre, não tá querendo comprar o Vitor Roque não? 40 milhas, já, já, e aí, Valdo a gente vende. O Alexandre Matos falou, ô, Ronaldo, assim, é uma boa, mas eu não sei se meu presidente vai querer pagar não. Calma aí, presidente, tem esse cenário aqui, o que você acha? Pô, vamos ver, vamos ver, é uma boa situação, pode render uma grana pra gente, vou segurar. Tudo bem, Petralha, vamos segurar. Aí, o Alexandre Matos liga pro André Cury, que acaba sendo um dos representantes do jogador. Ô André, eu tô pensando em fazer esse negócio aqui, tô pensando em fazer esse negócio aqui. Você acha que faz sentido? Ô, o Alexandre até que faz. Mas não é esse valor todo, não, é um valor menor. A multa é um valor menor. Eu acho que esse é o primeiro ponto que me irrita. Tão achando que o Atlético é idiota, pô? Tão achando que Mário Celso Petralha e Alexandre Matos são dois imbecis? Cês tão querendo vender X por 2X? Cês tão querendo ser malandrões? Cadê o discurso de profissionalismo, minha gente? Cadê o discurso de botar o Cruzeiro na rota da organização, novamente? Primeiro que vocês não tão enganando só o Atlético. Cês tão enganando a torcida de vocês que confia e confia pra cacete nessa gestão. O que eu consigo sentir no momento é pena da torcida do Cruzeiro, velho. Porque quem faz isso não vai tá desorganizado em um cenário. Vai tá desorganizado em vários. Isso é má fé, Ronaldo. Isso é má fé. Tá achando que o Atlético é idiota? Tá achando que o Atlético é novo rico que vai sair gastando dinheiro como descaralhado? O Atlético chegou graças ao mérito do clube, ao mérito dessa organização, ao mérito dessa presidência, ao mérito dessa diretoria, ao método e ao mérito. Sabe? Então não é fácil tirar dinheiro da gente, não, irmão. Não é fácil tirar dinheiro da gente, não. Sabe? Tá achando que o Atlético é bobo? Esse primeiro ponto me incomodou muito, mano. Esse primeiro ponto me incomodou muito. Mas beleza. A partir do momento que o Alexandre Matos soube o valor real do Victor Roque, vamos fazer negócio. Mas a partir desse valor. Aí o Ronaldo começou a chorar, o Paulo André começou a chorar. Começaram a mendigar situações que viram que não ia dar em nada, mano. Porque o Atlético tava muito claro, tava muito nítido pro Atlético que era aquele valor. E não pode ser diferente como você vai justificar internamente. Foi o que o Matos falou. Não faz sentido você pagar 40 por algo que vale 24, 35 por algo que vale 24, 24,1 por algo que vale 24. Se você não renovou o contrato do seu jogador, não deu um aumento e a multa recisória dele é baixa, mais um processo pra vocês reavaliarem. Mais um cenário pra vocês reavaliarem. Incompetência de vocês. Sabe? E levando em consideração, foi um profissional do próprio Cruzeiro que vazou o valor da multa. Então, minha gente, assim, tá tudo errado do lado de vocês. O que não dá pra achar é que o Atlético é vilão da história, fazendo notinha. Sabe? A notinha é ridícula. O Atlético não tem absolutamente nada de errado. Se vocês não conseguiram chegar a um acordo com o pai do garoto, se vocês não conseguiram chegar a um acordo com o empresário do garoto, não é problema nosso, não é problema nosso. Sabe? O Atlético fez o papel dele. Descobriu a multa. Convenceu os empresários que o Atlético era o melhor clube pro garoto vir jogar, porque já tinham outros clubes interessados e negociando, como era o caso de Internacional e Bragantino. Sabe? Então, assim, onde tá o erro do Atlético? O Atlético ainda emprestou o Jajá e o Atlético ainda emprestou o Zé Ivaldo, jogadores que estavam quase certos com outros clubes. Mas, cara, a nota mostra um incômodo, mostra uma soberba por parte dessa diretoria do Cruzeiro, que eu não acho que seja da instituição Cruzeiro, não. Não vou generalizar, não, porque vários e vários cruzeirenses têm um respeito muito grande com o Atlético, mas dessa gestão do Cruzeiro, como assim um Atlético Paranaense tirando o jogador aqui pelo valor de multa de 24 milhões? É, irmão. É. O futebol brasileiro mudou. Se você não tá gostando, faz uma máquina do tempo e volta lá pra década de 90, onde vocês tentavam tirar o jogador daqui, e em vários momentos eram desonestos tirando o jogador daqui. Agora é diferente, agora a gente vai tirar o jogador do Cruzeiro e é um aviso pro resto do futebol brasileiro. É 4 milhões de euros aqui, é 3 milhões de euros aqui, é 2 milhões de euros aqui. A gente compete com o projeto do Bragantino, a gente compete com qualquer mercado possível, se a gente achar que vale a pena. Isso porque a SAF não chegou, tá? Isso porque os 9 dígitos da SAF ainda não chegaram. A partir desse momento vai ser um cenário de muito mais potência, de muito mais capacidade, sabe? Vocês precisam respeitar a nova configuração do futebol brasileiro. E nessa nova configuração do futebol brasileiro, o Atlético é protagonista. Vai ser protagonista cada vez mais dentro de campo, com jogadores talentosos, como é o caso do Coelho, como é o caso do Canobio, como é o caso do Abner. No próprio Vitor Roque, que tem contrato de 5, 6 anos aí, eu tenho certeza que vai dar uma baita de uma resposta, porque o moleque é extremamente talentoso, é um atacante que joga por dentro, joga por fora, tem força física, tem posicionamento, finaliza muito bem, tem drible, tem mudança de direção. Eu fiquei impressionado com o Vitor Roque, quando eu fui estudar mais a fundo o jogador. É um jogador de um nível muito alto, sabe? Só que agora ele defende vermelho e preto. Só que agora ele defende vermelho e preto. E fica o aviso, irmão. Não é que o Atlético seja bicho papão. O Atlético se organizou, o Atlético teve muito jogador ruim, o Atlético teve muita temporada mediana, pra poder chegar nesse nível de investimento. Só não menospreza, mano. Só não menospreza. Só não acha que a gente tá fazendo algo de errado pra conseguir se sobressair a vocês. A gente não precisa fazer algo de errado pra se sobressair a vocês. Sabe? Seja qualquer clube do futebol brasileiro. Muito pelo contrário. A gente só consegue se impor em negociações, se impor em mercado, se impor em ações, porque a gente teve muita coragem e botou a cara no momento que muita gente preferia gastar dinheiro adoidado, sabe? Não é assim que funciona o futebol. O futebol funciona com organização, o futebol funciona com boas ideias, o futebol funciona com situações que a gente precisa sempre estar muito ligado. Então, o que eu venho trazer aqui é Cruzeiro, lamentável sua nota, lamentável sua atitude, Ronaldo. E o Atlético agiu muito bem. E esse tipo de reforço, agora falando pra dentro do campo, é um tipo de reforço que eu gosto muito, sabe? É um tipo de reforço que dá frescura ao elenco. O Atlético tem seus jogadores experientes, o Atlético tem suas referências, mas o Vitor Roque é um moleque que vai dar um frescor, vai dar uma habilidade a mais, vai dar um enfrentamento, vai dar um contra um, vai dar uma certa inconsequência, sabe? De tentar uma, duas, três, partir pra cima dos adversários. Gosto muito desse cenário. Acredito muito num cenário possível de ver cada vez mais um Atlético indo atrás desse tipo de jogador. Não vai no jogador pronto, mas vai no jogador se formando. Tem um destaque lá no Bahia, vai atrás do destaque do Bahia. Tem um destaque no próprio Coxa, vai atrás do destaque do Coxa. Sabe? Esse mercado vai botar o Atlético sempre desafiado na questão. O Vitor Roque chegou, tem muito talento, já demonstrou. Mas o Atlético agora, o clube tem capacidade e possibilidade e o desafio de desenvolver esse atleta. O jogador não chega pronto. O jogador não chega querendo jogar. Não, o jogador vai ter que mostrar que ele é capaz de jogar. O jogador vai ter que mostrar que ele pode jogar. O jogador vai ter que mostrar que vai precisar de disciplina. Sabe? O clube vai precisar que, vai mostrar que vai precisar passar por algum aspirante. Um joguinho ou outro. Por mim, o Vitor Roque é o grupo principal. Mas se o joguinho ou outro não parar na índice, não vejo problema. Sabe? Ele vai precisar roer o osso. Não dá pra se ter elenco mimado mais. Então, o Atlético não tá trazendo esse tipo de jogador pra mimar esse tipo de jogador. O Atlético tá trazendo esse tipo de jogador pra dar uma sobrevida pra esse moleque e potencializar esse moleque e quem sabe, em algum cenário, até vender esse moleque. Mas primeiro, a partir do momento que ele der um retorno. Repito, não é o jogador que chega pronto. O Vitor Roque vai ter que correr muito e o Atlético também vai ter que trabalhar muito pra desenvolver o Atlético. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo. KTO, Evolução, Pisos e United Gym. Estamos juntos. É nóis. Já, 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 já. Foi pro Cruzeiro. Deu uma travada aqui. Forte abraço. Valeu!